Diego Ribas renovou seu contrato com o Flamengo E Guaim não vai fazer mais parte do elenco da Juventus Confira essas notícias de futebol no vídeo de hoje, galera Mas antes, se inscreva no canal, ative o sino das notificações Para você não perder nenhuma notícia de futebol no canal Mário Vitor Fute E deixe muito like no vídeo, galera, muito like mesmo Eu começo falando sobre o Flamengo Flamengo anunciou nesta quarta-feira, dia 26 A renovação do contrato do Meia, Diego Diego Ribas renovou seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2021 O Meia assinou o vínculo de mais um ano com o Flamengo O Flamengo acertou a renovação de contrato com o Meia, Diego Ribas Que é até dezembro de 2021 Ele está no Flamengo desde 2016 Ele já ganhou o Campeonato Carioca em 2017 Ganhou o Campeonato brasileiro em 2019 A Libertadores também em 2019 Campeonato Carioca em 2019 Agora em 2020 ele ganhou a Supercopa do Brasil A Recopa Sul-Americana ganhou o Campeonato Carioca também O Meia já tem muitos títulos pela equipe rubro-negra Ele é um dos principais jogadores da equipe do Flamengo Um grande jogador, tem bastante qualidade Então galera, e agora eu vou falar sobre o atacante Goiano O Guiano não vai fazer mais parte do elenco dos Juventus O novo treinador dos Juventus, que é o Pirlo Confirmou na coletiva desta terça-feira, dia 25, foi no dia de ontem Ele confirmou que o atacante Gonzalo, o Guiano, não vai fazer mais parte do elenco do clube Aqui, palavras ditas pelo Pirlo Falei com ele, eu admiro muito e teve um papel importante aqui Mas decidimos que nossos caminhos devem se separar Os ciclos acabam, disse Pirlo Palavras ditas pelo Pirlo Então o Pirlo confirmou que não vai fazer mais parte do elenco da equipe da Itália, da Juventus Então galera, estas foram as notícias de hoje Se você gostou, cola o dedo no like Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo Muito obrigado por vocês assistirem E até mais galera, falou e fui!